5, 4, 3, 2, 1 Alguém que a gente conhece faz aniversário hoje Eu acho que já sei quem é Oi, criança! Sou eu, Mickey Mouse Então, vocês querem entrar na minha casa? Então, tá legal! Vamos lá! Ah, eu já ia me esquecendo Para fazer a casa aparecer, nós temos que dizer as palavras mágicas Miska, muska, Mickey Mouse Repitam comigo Miska, muska, Mickey Mouse Música Música É isso, é do Mickey Mouse Sou eu! Música É isso, é do Mickey Mouse É a casa do Mickey Mouse Pode entrar, vai começar É a casa do Mickey Mouse E agora a chamada Donald Margarida Aqui Pateta Aqui Pluto Mini Aqui Mickey Venha aqui É a casa do Mickey Pode entrar, vai começar Música É isso, é do Mickey Mouse 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 Permaneçam sentados enquanto a câmera se movimenta Aqui estamos Música 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 Você nunca vai encontrar, as longas você vive, alguém que te ama. Bem, você fez, 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 fez. Você fez, 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 fez. Você fez, fez, fez. Você fez, 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 fez. Você fez, 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 fez. Você fez, fez, fez. Você fez, fez, fez. Você 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 fez, fez. Eu prometi a mim mesmo que não ia chorar. Eu não. Não consigo olhar no fundo dos seus olhos e enxergar as coisas que me deixam no ar. Deixam no ar as várias fases e estações que me levam com o vento e o pensamento. Bem devagar, outra vez eu tive que fugir, eu tive que correr. Pra não me entregar as loucuras que me levam até você, fazem esquecer que eu não posso chorar. Olhe bem no fundo dos meus olhos e sinta a emoção que nascerá quando você me olhar. O universo conspira a nosso favor, a consequência do destino é o amor, pra sempre vou te amar. Mas talvez você não entenda, essa coisa te fazer o mundo acreditar. Que meu amor não será passageiro. E eles viveram felizes para sempre. Retrospectiva Cesarine, Produções Digitais Eu me remexo muito, eu me remexo muito, eu me remexo muito, remexo. Aí garotas do mundo todo, o rei Júlia original tá na área gente. Eu adoro todas as garotas que gostam de mexer com o corpo. Quando vocês mexerem o corpo, sejam graciosas, meigas e sexy. Tá legal? Minha gatinha, tem o corpo escultural. Não precisa maquiagem, tem beleza original. Tem o corpo escultural. Não precisa maquiagem, tem beleza original. Tá com tudo em cima, 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 tá com tudo em cima. Tá com tudo em cima, tá com tudo em cima, tá com tudo em cima. Retrospectivas Cesarine, Produções Digitais Retrospectivas Cesarine, Produções Digitais